Frei Evandro Balestrin, paroco da paróquia São Pedro Apóstolo, explica O ano litúrgico começa com o tempo do advento Um tempo de preparação para a festa do Natal de Jesus É momento de renovar as esperanças e abrir o coração para acolher o Salvador Gestar esse Jesus dentro da gente é uma forma diferente De preparar o nosso coração, a nossa casa, para receber Jesus Então o advento é tempo de preparação Por isso João Batista clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor e direitai que está torto Muita gente buscou João e se confessou seus pecados Para poderem também preparar bem a chegada do Salvador Uma coroa com quatro velas, cada uma de uma cor Cada cor das velas tem um significado diferente A cor roxa é a cor do advento Nos chama a interiorização, reflexão e oração O vermelho é o sinal do amor de Deus por nós e de nós por Deus E pelos nossos irmãos A rosa é o sinal da alegria e o branco da pureza Da vida que flui e que nasce Jesus e a humanidade Domingo é o quarto domingo do advento Frei Evandro explica também como fica a programação religiosa de Natal Estamos um tempo já bem próximo do nascimento de Jesus Vai acontecer de uma forma mais diferente esse ano Porque 24 é domingo E também domingo até meio dia ainda é advento E domingo é o quarto domingo do advento Por isso nós vamos fazer diferentemente As celebrações do sábado à noite e as celebrações do domingo De manhã às oito e às nove e meia da manhã Nós vamos fazer o quarto domingo do advento Nas missas do domingo à noite já às dezoito e dezenove e trinta Nós já vamos celebrar as vésperas do Natal E também na segunda-feira de manhã às sete horas da manhã Às dezenove e trinta horas o Natal Da mesma forma que nós fizemos o final aí desse ano com o Natal Nós vamos fazer também fim de ano As mesmas coisas que vai cair também no domingo Fim de ano e primeiro de ano é no dia seguinte Natal é momento de fé Além de toda a confraternização Que nós nos preocupamos sim com a festa Com os presentes, com as crianças Com o Pai Noel faz parte A dinâmica festiva e comercial também Mas se nós ficarmos só nisso Nós vamos perder talvez O verdadeiro sentido do Natal Que é com que ele nasce na nossa vida e em nossos corações Por isso venha também participar das celebrações Dos momentos celebrativos Agradecer a presença desse Deus Que você fez um de nós, o Deus conosco Por isso é muito importante A gente também não só comemorar Mas celebrar o aniversário de um dia Que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo E essa é a programação nossa de Natal